E a galera que for novo, se inscreva lá no canal, deixa o seu like e ative o sininho pra receber todas as notificações Que todos os dias eu tô lançando um vídeo novo pra vocês lá, beleza? Tamo junto rapaziada, deixa o seu like, valeu! Só na quebrada rolando, a novinha tá gozando, chamas do rato, as amiguinhas brotaram, valeu, e eu tenho ação, por quê? Só na quebrada rolando, a novinha tá gozando, chamas do rato, as amiguinhas brotaram, valeu, e eu tenho ação, por quê? Tudo nos finge por quê? Sem nem pensar, por quê? Hoje eu vou pegar sua amiga e você tomba, tudo nos finge por quê? Sem nem pensar, por quê? Tudo nos finge por quê? Sem nem pensar, por quê? Hoje eu vou pegar sua amiga e você tomba, tudo nos finge por quê? Hoje eu vou ganhar Mais um sol com a qualidade Tem cinco gravações Tem cinco gravações O rei dos faridões